Gêmeos, 19 de setembro, minha cigana quer falar com você hoje, meu baralho cigano. Gêmeos, olha só, meu amor, partir e ir embora, deixar ir, mais uma vez, chama a atenção de vocês hoje para esses apegos, tá? Aqui fala sobre idas mesmo, sabe? Sobre mudanças, o que já não tem mais sentido. Aqui ainda vou ler pra você, representa viagens a longo cursos, vem falar sobre mudanças lentas, que é físicas, morais, espirituais, tá? Mudanças, idas. E a cegonha vem atestar isso, falar que é positivo, que próspero, que bom, é uma mudança necessária, vai acontecer de qualquer jeito, sua forma como você vai lidar com ela vai fazer toda a diferença, tá? Quer falar também? Pode falar também sobre mudança de vida, no sentido de deixar alguns costumes de lado, deixar alguns vícios de lado, pra seguir adiante, tá? Apego, mudança, fase nova, vida nova. Boa sorte, é uma carta de muita boa sorte. No amor, gestação, tá? Boa sorte, é uma carta de comentário. Tchau.